Galera, a Summer Game Fest, ah, foi meio fria né, tipo tudo bem que o Jeff Keighley chegou a avisar pra manter a expectativa baixa, mas acho que tirando Street Fighter 6, a gameplay do Caliço Protocol e o The Last of Us Remake né, acho que o evento ficou com uma barrigona ali né, muitos jogos de tiro no espaço ou futurístico. De qualquer forma, um dos jogos que iria ser uma grande revelação ali né, a maior revelação de fato, era o que já tava muito rumorado, mas que até uma hora antes do evento, tava só nas especulações e nos rumores, que é o The Last of Us Remake. E cara, é, o jogo vazou uma hora antes, mas a gente teve algumas informações extras vindas do Neil Druckmann e eu acho legal a gente discutir aqui esse remake né, que tá dando umas controvérsias assim na internet, então vamos dar uma discutida sobre isso. Galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal, a gente faz vídeo aqui todo dia, tamo rumo aos 100 mil inscritos, mas pra chegar lá, preciso você clicar e se inscrever abaixo e vir fazer parte do clã Rumo a Sua Jornada aos 100 mil. Conto com vocês, então bora nessa! Fala galera, aqui é o KK, e mano, o trailer do The Last of Us chegou a vazar né, mas vou tá botando aqui pra vocês enquanto a gente vai conversando, e o curioso é que vazou cara, o trailer todo né, e foi a própria Sony mesmo que vazou, não foi nenhum leak, foi um acidente mesmo, a Sony sem querer vazou né, não sei o que aconteceu. Mas aqui a gente vendo esse trailer, deu pra ver que cara, se você tirar uma foto rápida assim, sem contexto pra uma pessoa, eu acho que ela pode falar que é uma cena até de flashback do The Last of Us Parte 2 né, fazendo flashback pro primeiro jogo, porque realmente tá com os gráficos bem parecidos com o do segundo jogo, que eu acho que é realmente essa a intenção que eles querem fazer né, deixar os dois jogos próximos né, mais similares entre um e outro, deixar como se fosse uma experiência, já que eles consideram até, por causa do nome né, parte 2 e tal, eles consideram como se fosse uma única história dividida em duas partes, é o que eles falam pelo menos né, de qualquer forma, aqui a gente tá vendo que, até apareceu ali que eles tão refazendo o jogo né, diretamente pro Playstation 5 do ground up, do zero né, e cara, a gente vê isso em muitas partes, caramba, tem muitas partes do gameplay aqui que é bem, é, a gente lembra bastante das cenas antigas né, e a gente, é perceptível isso né, o jogo até ficou com o nome de parte 1 né, agora, não é só The Last of Us ou The Last of Us Remake, agora é The Last of Us Parte 1, e a canal da GameXplain chegou a fazer essa comparação que vocês tão vendo aqui agora né, dos dois traders, com a qualidade do que tinha sido vazado né, então não tá na maior qualidade possível do Playstation 5, que vai tá lá em 4K né, e a gente já consegue ver que cara, eles mudaram, não é realmente um remaster igual algumas pessoas tão achando na internet, gente, remaster é aqueles negócios porco que a Square Enix faz, ou os remasters bons, tipo tem os remasters da Nintendo né, tipo do Zelda Wind Waker, isso são bons remasters, isso aqui é remake, dá pra gente ver aqui perfeitamente, como que eles tão refazendo, não só, aqui é uma época, pô dá pra você ver, a iluminação do cenário tá completamente diferente, tá mais atmosférico, eles mexeram nisso tudo, tá realmente como se fosse na engine do 2, e a gente vê também os modelos, as animações, tão assim, diferente aqui, iluminação de novo, muito gritante a diferença aqui, que tem do 4, do PS4 né, remasterizado já é esse aqui né, pro Playstation 5, então se você acha que a diferença é pouca, acha que você tem que ir no oftalmo, porque o negócio tá brabo, né, e aqui a gente vê que eles não mudaram apenas, né, os personagens e a iluminação, mas também o cenário, que a gente vê que o cenário também tá um pouco diferente, o que é algo que eu gostaria até de conversar aqui com vocês, por quê? Além disso, lá na Summer Game Fest, o Neil Druckmann chegou pra conversar um pouco com o Jeff Keighley, os dois rindo, porque já tinha sido tudo vazado né, mas ele chegou a comentar que eles estão, não vai ser só uma mudança gráfica, mas eles também vão botar a inteligência artificial do segundo jogo, quanto também o sistema de animações né, dos personagens né, do segundo jogo, então não dá pra simplesmente ligar uma chavinha e pronto, tá tudo de boa né, eles vão ter que realmente refazer as coisas pra que isso funcione de uma maneira adequada, principalmente em questão da inteligência artificial, eles devem ter que adequar os combates pra poder funcionar isso com a nova inteligência artificial, que é bem melhor do que a do primeiro jogo né, a gente fica com uma ideia de que o 1 envelheceu bem até né, diria que pô, hoje você pegar pra jogar, dá pra jogar tranquilo, mas se você jogar o 1 depois do 2, e você falar que não deu uma ótima melhoria, você vai tá mentindo, a melhoria é gritante, né, na questão da gameplay, então, se eles deixarem aquilo ali, eles vão ter que dar alguma ajeitadinha no cenário, nem que seja por mínimo que seja né, pra poder adequar a essa nova inteligência artificial, e uma coisa interessante é que eles usaram a captura de movimento e a performance de voz né, dos atores originais né, eles não chegaram a capturar tudo de novo, né, então estão usando as imagens do original, mas os animadores estão revendo as imagens todas, para fazer, refazer essas animações dos personagens, então, a gente vê aqui em algumas comparações, que realmente assim, ah, eu tô aqui na frente da Elia né, é foda, mas se você parar para olhar, você realmente vai ver que as animações não estão, o rosto não tá fazendo exatamente a mesma expressão, é a mesma expressão, mas não é, ela tá mais refinada, visto que eles estão usando o sistema de animação do The Last of Us parte 2, então eles estão dando esse trato, para ficar com uma animação mais fluida né, então, acho que quem tá reclamando que é um remaster, sei lá, tá precisando de um oftalmo, tá, é bem diferente, é um remake que é o mais um para um possível, eu diria né, apenas atualizando o combate, a medida também do possível, alterando o mínimo do cenário, e recontando a história, para ficar mais coeso com a continuação, é de certa forma sim, algo que é desnecessário, isso não tem como discordar, é desnecessário, precisar, precisar mesmo, o Anti-Arte de 1 precisa mais né, o Anti-Arte de 1 tem um gameplay bem pior do que o 2 e do 3, que é da mesma geração, mas bem pior também do que o do 4, então, diria que sim, é desnecessário, mas que tem como ter benefícios, ter como melhorias, isso também é inegável, então, ficar reclamando que tá tendo esse remake, eu acho também besteira, agora, um ponto que eu concordo em reclamar, a gente tem sim que reclamar, porque foi um... ah, foi meio abusivo né, é esse preço cara, o The Last of Us Parte 2, na edição normal né, tá saindo por 70 dólares, porque ele é um jogo de Playstation 5, detalhe né, ele não vai sair para o Playstation 4, o Playstation 4 fica só com o remaster mesmo, então, sendo um jogo de Playstation 5 da Sony, tem esse preço premium de 70 dólares, o que eu acho muito, muito caro, tipo, tudo bem que eles estão refazendo todas as animações, tudo mais, mas poxa, tem uma grande parte do trabalho, pô, de escrita, de pré-produção, de ver o que vai acontecer do jogo, qual material que vai estar no jogo, de contratar ator para fazer, de capturar movimento e tudo mais, todas essas coisas assim, cara, já tá tudo feito né, então, 70 dólares, eu acho demais, eu acho que seria mais justo se fosse um jogo de 40, 50 no máximo, tá ligado? Se for realmente pegar dessa forma assim, mas, ah, Playstation 5 tem que ser mais caro, então, 50 no máximo, mas idealmente 40, então, em questão ao preço, eu acho justo a gente reclamar, eu acho sim que tá caro, inclusive, outra coisa que o Neil Druckmann chegou a discutir lá com o Jeff Keighley é sobre o multiplayer Factions, eu tava supondo que eles iriam incluir o Factions junto com o The Last of Us Part 1, já que o 1 teve o Factions, eles estavam expandindo o Factions, entende, eu acho que seria um casamento perfeito, mas ele falou que o Factions tá muito grande, né, a equipe teve uma visão para o jogo ficar enorme, vai ter história do Factions, que é em outro lugar, com outros personagens, não tem nada a ver com o L. Joe, mas eles estão fazendo um jogo grandioso para ser um jogo multiplayer, então, não, não vai estar incluso aqui nesse 70 dólares o Factions, que eu acho que seria uma justificativa bacana para o jogo ter esse preço mais alto, ah, é mais alto, mas veio com um multiplayer gigantesco do Factions, ou então, você compra parte 1, ganha parte 2, é The Last of Us, parte 1 e 2, tá ligado, um bundle custando 70, o The Last of Us parte 1 sozinho tá caro, isso aí realmente é inegável e eu não vejo um futuro onde a Sony abate esse preço aí. Bom, galera, é isso, espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo, se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí, cara, vai pegar no The Last of Us parte 1, eu sei que é um desnecessário, mas eu fiquei animado, eu quero jogar de novo e quero jogar nos gráficos e na jogabilidade do 2, toda a campanha do 1. Ah, molecada, você ainda ajuda aqui para o canal? Você vai assinar o nosso PicPay que tá na descrição, a senhora tá ganhando algumas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente, pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas que eu dou ajuda mesmo com a promissada, eu considero assinar a nossa vaquinha pra RTX 3080, agora que a gente tá aqui 100% em 4K, renderizar esses vídeos e gameplays do PC pra vocês, uma tarefa bem puxada pra nossa placa, então só dar uma ajuda, o link tá na descrição, junto com a nossa arrecadação pro ato final do Final Fantasy e Hacking dos Cristais. Nosso RPG de mesa tá chegando ao fim e eu quero encerrar ele pra vocês aqui com chave de ouro, pra isso você vai precisar ingerir uma grana violenta, cara, então só dar uma ajuda, o link do Pix ou do PicPay vai estar aí abaixo na descrição, caso você queira dar essa moral, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, um abraço e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!